Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12, a parte A do versículo, a palavra de Deus nos diz assim, eis que cedo venho, glória a Deus. Queridos, amados irmãos, este tema é muito propício para os dias atuais nos quais nós estamos inseridos. Nós estamos vivendo, amados irmãos, dias trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo na segunda epístola a Timóteo capítulo 3, versículo de número 1. Mas para entendermos o tema que foi escolhido para abrilhantar este congresso, é necessário nós lembrarmos de uma profecia bíblica que, se não me falha a memória, em outra oportunidade que estive aqui, citei para a igreja. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vocês sabem que foi através de um homem, Paulo falou isso em Romanos 5 e 12, que o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis que o diabo, ele tomou a forma corpórea de uma serpente, enganou Évalo, libriou Adão e ambos pecaram comendo do fruto proibido. E a Bíblia diz que por conta desta desobediência, o pecado ele entrou no mundo. Mas Deus, em Gênesis 3 e 15, é a primeira profecia da Bíblia. Ele faz uma promessa. Ele diz para a serpente, para o diabo. E por inimizade entre ti e a semente, entre a tua semente, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava prometendo que da mulher viria alguém que iria restaurar. A comunhão ora perdida entre Deus, o Criador, e o homem, a criatura. E a gente folheando as Sagradas Escrituras, nós observamos lá na frente, em Gênesis, capítulo de número 49, os versículos 9 e 10, Quando Jacó, já velho, ele chama os seus filhos e do maior ao menor, ele começa a abençoar um a um. Rubem, Simeão, Levi e o quarto é Judá. Quando ele diz a Judá, Judá é um leãozinho da presa subiste, filho meu, em curva se deita, assim como um leão, como um leão velho. Quem o despertará? Aí ele diz, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. O que era que Jacó estava dizendo? Jacó estava dizendo que a semente da mulher viria da tribo de Judá. A sua linhagem dinastia viria da tribo de Judá. Lá na frente, em Números, capítulo 23, versículo 19, 20, 21, a palavra do Senhor nos diz, Deus não é homem para quem minta, nem filho do homem para quem se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Aí ele diz, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele. E entre eles se houve um alarido de um rei. A semente da mulher não é uma rainha, não é uma mulher. Será um homem e ele será um rei. Lá na frente, Isaías, no capítulo 9, versículo 6, vai dizer o nome dele. Está escrito, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E como é o nome dele, Isaías? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Micaias, no capítulo 5, versículo 2, diz. Eu vou dizer a cidade que ele vai nascer. Aleluia. E tu, Belém, Efrat, posto que pequena entre milhares de Judá. De ti me sairá o que será, Senhor, em Israel. Cujas origens é desde os tempos antigos. É desde os dias da eternidade. Mas há uma profecia em Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Que Isaías disse, porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá. E dará a luz um filho. E será o seu nome Emmanuel. O que quer dizer? Deus conosco. Deus com a gente. Deus entre nós. O que era que Isaías estava dizendo? Que Deus mesmo, Ele mesmo, ia desarmar a sua tenda do céu. Ia descer, armar na terra e dizer para a gente. Vou morar com você. Aleluia. O maior acontecimento do mundo não foi o homem subir e pisar na lua. Foi Deus descer do céu e pisar na terra. Levanta a tua mão e dá uma glória para Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. A Bíblia diz que Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Ele foi enviado por Deus a uma pequena cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada, comprometida com o varão cujo nome era José. E quando Gabriel chega à presença daquela moça virgem. Ele diz, salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aí Gabriel lhe revela o projeto de Deus para a vida de Maria. Dizendo para ela que ela foi a escolhida. Ela será o instrumento que Deus vai usar para que o seu filho venha a este mundo. Aí ela responde no versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Aí por uma obra miraculosa do Espírito Santo. Jesus é gerado no ventre de Maria. Nove meses depois. Aleluia. Está uns pastores pastoreando as ovelhas do campo. De repente há um trovão e relâmpagos e clarões dos céus. E eles ficam apavorados e com medo. Mais anjos voando para um lado e para o outro. Miria diz de anjo começam a cantar e a dizer. Glória a Deus das alturas. Paz na terra para com os homens. E eles ficaram assustados. Aí eles dizem, não temas, não fiquem com medo. Porque nós estamos aqui para vos trazer novas. E será de grande alegria. E o que foi que aconteceu? Ele nasceu hoje. E onde ele nasceu? Na cidade de Davi. Belém. Quem nasceu? Ele. Jesus Cristo. O Salvador do mundo. Mas Jesus Cristo. Ele não nasceu para viver. Ele nasceu para morrer. Primeiro aos Coríntios 15, versículo 3. Para morrer pelos nossos pecados. Trinta e três anos depois. Trinta e três anos depois. Está Jesus na cruz. Dizendo. Pai, a missão que tu me deste. Eu vou cumprir agora. Aleluia. Glória a Deus. E com o meu sangue. Eu vou pagar a dívida. Da humanidade. Jesus morre. É sepultado. Três dias depois. Jesus ressuscita. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos. Depois que ele ressuscitou. Ele passou quarenta dias entre nós. E quando ele estava prestes a ascender aos céus. Ele começou a dar as últimas instruções aos discípulos. E ele reúne os discípulos e diz assim. João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vou não teria dito. Porque eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que aonde eu estiver. Estejais vós também. Diga para a pessoa que está ao teu lado. Jesus prometeu que voltaria. Para nos levar. Oh glória a Jesus. Antes de subir ele disse. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Que há de vir sobre vós. E ser-me eis testemunhas. Tanto em Jerusalém. Como em toda a Judéia. E Samaria. E até aos confins da terra. Quando Jesus estava dizendo isso. De repente ele começou a voar. Os discípulos ficaram olhando para Jesus. E ele foi voando. 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 De repente ele desapareceu. As nuvens os ocultaram. Aos olhos dos discípulos. De repente. Dois varões vestidos de branco. Se puseram diante deles. E disseram assim. Varões galileus. Por que estás olhando para o céu? Este Jesus que é dentre vós. Foi recebido em cima do céu. Ele há de voltar. Assim como para o céu. O vestir. O escritor aos hebreus. No capítulo 10. Versículo 37. Ele disse. Porque ainda é um pouco oxinho de tempo. E o que há de viverá. Não tardará. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós estamos muito perto. De contemplar este grande acontecimento. E o que é que vai acontecer. Irmão Wesley Janai. O arrebatamento da igreja. Jesus disse. Esquecer do venho. E eu quero dizer uma coisa aqui. Em alto e bom som. O arrebatamento da igreja. Não é fake news. Não. Arrebatamento da igreja. É verdade. Porque está escrito. Nos anais da Bíblia Sagrada. E a qualquer momento. Um povo vai desaparecer. Da face da terra. E o que é o arrebatamento. Há dois sentidos da Bíblia. No sentido etimológico. A palavra arrebatamento. No contexto da escatologia bíblica. Significa tirar com rapidez. E de forma inesperada. No sentido bíblico teológico. A palavra arrebatamento. Significa. A retirada imprevista. E repetida. Da igreja. Deste mundo. Como assim? Jesus disse. Em Mateus capítulo 24. Versículo 27. Porque assim. Como o relâmpago. Sai do oriente. E se mostra até o ocidente. Assim será também. A vinda do filho do homem. Paulo falando. Debaixo do crivo. Da revelação de Deus. Ele disse. Na primeira epístola. Aos coríntios. Capítulo de número 15. Versículo 51. Ele começa dizendo assim. Na verdade. Eis aqui vos digo. O mistério. Que mistério é este Paulo? A Bíblia Sagrada. Fala de alguns mistérios. Por exemplo. A Bíblia fala. Do mistério da sua vontade. Em Efésios capítulo 1. Versículo de número 9. A Bíblia fala. Do mistério de Cristo. Em Efésios capítulo 3. Versículo 4. E em Colossenses capítulo 4. Versículo 3. A Bíblia fala. Do grande mistério. A respeito de Cristo. E a igreja. A igreja. E Cristo. Em Efésios capítulo 5. Versículo 32. A Bíblia fala. Do mistério do evangelho. Em Efésios capítulo 6. Versículo 19. A Bíblia fala. Do mistério entre os gentios. Em Colossenses capítulo 1. Versículo 27. A Bíblia fala. Do mistério entre Deus e Cristo. Em Colossenses capítulo 2. Versículo 2. A Bíblia fala. Do mistério da fé. Em 1 Timóteo. Aleluia. Ou capítulo 3. Versículo de número 9. A Bíblia fala. Do mistério da injustiça. Em 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Versículo 7. A Bíblia fala. Do grande mistério. Da piedade. Em 1 Timóteo. Capítulo 3. Versículo 16. A Bíblia fala. Do mistério. Das sete estrelas. E dos sete castiçais. De ouro. Em Apocalipse. Capítulo 1. Versículo 20. A Bíblia fala. Em Apocalipse. Capítulo 17. Versículo 7. Do mistério. Entre a mulher. E a besta. Mas agora. Paulo diz assim. Eis a que vos digo o mistério. Então revela logo. Paulo. Que mistério é este? Na verdade. Nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados. Como assim Paulo? No momento. No abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão. Incorruptíveis. E nós seremos transformados. Levanta a mão. Levanta a mão. Quem é que está aguardando o arrebatamento da igreja? Quem é que está aguardando o arrebatamento da igreja? Nós devemos pensar. Paulo disse em Colossenses 3 e 2. Mais nas coisas que são de cima. No que nas coisas que são da terra. Deus vai impregnar neste congresso em seu coração. O desejo de estar mais perto do céu. O desejo de subir ao céu. O desejo de contemplar as nações celestiais. Escute. Como se dará o arrebatamento da igreja? Paulo diz na primeira. Aleluia Epístola aos Tessalonicenses Capítulo 4 Foi citado aqui Versículos 16 e 17 Porque o mesmo Eu fiz questão de citar o texto De Atos 1 e 11 Que ali faz uma alusão Direta A segunda vinda de Cristo Aleluia A segunda vinda é em glória Falei da primeira E a segunda tem um momento invisível Que é o arrebatamento E o momento visível Onde Apocalipse o inseto diz que todo olho E eu citei Atos 1 e 11 Porque ele saiu do Monte das Oliveiras E esses mesmos pés Eles vão pisar novamente No Monte das Oliveiras Esse mesmo Paulo começa dizendo Porque o mesmo Senhor Esse mesmo Que subiu Descerá E ele vai descer Fazendo barulho Com a larida Com a voz de arcanjo Com a trombeta De Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão Depois nós Os que ficarmos vivos Seremos Vai ser mais ou menos assim Você vai estar em um culto como esse Ou se fosse agora Talvez você esteja em casa Lavando os pratos Lavando os pratos Sua renda a casa Talvez você esteja no trabalho Dirigindo Andando pela rua De repente Você vai ouvir o soar De uma trombeta Glória a Deus E vai se cumprir O que está escrito Em Apocalipse 4 e 6 Você vai ouvir Uma voz Estrondante Dizendo assim Esli, Janai, Carlos, Oliveira, Pinheiro Sobe aqui Quem é que sabe voar aqui? Quem é que sabe voar aqui? Ninguém Não tem problema Você vai romper A lei da gravidade E você vai voar Passa Jesus Passa Jesus Passa no meio Desses congressistas Começa a aquecer o coração Nessa abertura Vai aí na galeria Jesus Passa por aqui E esta noite Olha Olha Com uma mão O Espírito Santo Vai pegar na tua E vai subir contigo É o amigo do noivo Quando ele veio Ele deixou o amigo Com a noiva Diz Fica aí meu amigo Cuida da Da noiva Da noiva Da noiva por mim Eita Deus É da noiva Aí agora ele está subindo Ao encontro do noivo O noivo vai vir Até as nuvens E você Chegando nas nuvens Ele vai pegar Na mão do noivo E vai dizer E vai dizer Está aí Aleluia A sua noiva Olha para cá Um dos propósitos Do arrebatamento Da igreja Sabe qual é? Revelar-nos a Cristo Face a face Quem lembra do que está escrito Em Mateus capítulo 5 Versículo 8 Jesus disse No sermão da montanha Ou o sermão do monte Bem-aventurados Limpos de Porque eles verão Atex Se você ler Na primeira epístola De Paulo aos Coríntios Capítulo 13 Versículo 12 Paulo diz Que a gente vai ver ele Face A face Na primeira epístola A epístola universal De João capítulo 3 Versículo 2 A última parte João diz assim Assim como é O veremos O mesmo João Disse em Apocalipse Capítulo 22 Versículo 4 Que nós veremos O seu Rosto Você de frente Para Jesus Jesus olhando Para você Você não vai segurar as lágrimas Aí vai se cumprir o que João disse Ele vai enxugar Dos teus olhos Toda 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 Lágrima Vai se cumprir também O que Isaías disse No capítulo 53 Versículo 11 Que ele Verá o trabalho Da sua alma E ele vai dizer assim É É bonitinho E valeu a pena Você de frente Para Jesus Jesus de frente Para você O que é que você vai fazer Eu Eu vou quebrar Todos os prototóxicos Eu acredito que não Mas se eu estiver Na sua frente O senhor vai esperar muito Já sabem Quando chegar no céu Na fila Passem na minha frente Porque se não passar Ah Vão esperar muito Porque eu vou quebrar Todos os protocolos Primeiro Eu vou pegar Jesus Assim ó Pelo Meio Vão esperar muito Não, não, não. Levanta a tua mão para cima, levanta, levanta. Eu não sei como tu chegaste aqui esta noite, levanta. Deus está me enchendo com uma graça, uma autoridade muito grande nesta noite. Receba onde você estiver. Algo diferente da parte de Deus. Você que estava pensando em desistir. Você que estava pensando em chutar o pau da bacia. Você que estava pensando em desviar. Dizendo eu vou voltar para o mundo, vai não. Porque o mundo não combina mais com você. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E vai começar agora. Sente o que eu estou sentindo aqui. Sente o que eu estou sentindo aqui. Sente o que eu estou sentindo aqui. Deus visita aqui os obreiros que estão na minha retaguarda. Na galeria, na galeria, na galeria, na galeria. Eita! Visita os jovens agora, Senhor! Deixa eu lhe dizer só algo aqui. Quem quer ver Jesus aqui? Tem uma coisa. Para ver Jesus, eu vou lhe dar receita. Mas deixa eu aqui me lembrar. Porque veio ao meu coração um texto bíblico. Que Marconde citou aqui enquanto estava cantando. Capítulo 4. De Apocalipse. Versículo 8 a 11. Se você quer ir para o céu. Você tem que estar acostumado com o ambiente do céu. Já vou adiantar. O ambiente do céu é barulhento. Eu lembro. Esse é o primeiro dos vinte corais. Que fala de quatro animais. Que tem seis asas. Se não crer em visão, também vai ter um piripaco quando chegar no céu. Quando chegar lá, se deparar com um ser afim. Um ser com seis asas. Vai morrer do coração. Não crer em visão. Não crer que Deus se revela. Não crer que anjo apareça para a crente. Não crer que anjo apareça para a crente. Eles têm seis asas. Com duas, cobre o rosto. É em sinal de respeito pela glória de Deus. Com duas, cobre os pés. É em sinal de humildade modesta. E com duas ruas. É em sinal de obediência humana. Imediata. E a Bíblia diz que eles cantam diuturnamente. Não tem esse negócio de dia, de noite, de tarde. Parar para tomar um café. Fazer um lanche. Não. É sem se cansar. Diz o texto aí. Só se eu estiver enganado. Santo. Kadosh. 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 É o Senhor dos Exércitos. Aquele que era. Aquele que é a divina. Aí o que eu acho interessante é que enquanto eles estão cantando. Aí vem um coral de vinte e quatro velhinhos. Do proate. Aí chega o coral do proate. Diante daquele que está sentado no trono. Eita, velhinho abençoado, Jesus. Quando eu leio esse texto desses velhinhos. Eu choro. Porque eles chegam diante do trono. Aleluia. Diante daquele que está sentado no trono. A Bíblia diz que eles se prostram. Aí eles têm coroa. Eles têm coroa na cabeça. Eles tiram a coroa. E sabe o que é que eles fazem? Eles jogam nos pés do trono. Aleluia. E começam a dizer assim. Digno és. Digno és. Digno és. De receber glória. Honra, 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 honra e louva. Quer ir para o céu? Hebreus 12 e 14. Seguir a paz. E a. E a. Para subir ao céu. Para ver Jesus. Face a face. Você tem que ser santo. Não é vivendo de todo jeito que vai chegar no céu, não. Há um ditado popular que diz que todo o caminho está na bodega. Mas no céu. A porta é apertada. E o caminho é estreito. E só dá acesso ao céu essa porta e esse caminho. Não tem outro. Somente esse. Pedro disse. Na primeira epístola, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou. Ser de vós também santos. Em toda a vossa maneira de viver. Tem que ser santo. E o que é ser santo? É ser separado das coisas do mundo. É não fazer o que o mundo faz. É andar na contramão do mundo. Se o mundo vai por aqui. Você vai no sentido contrário. É não agradar o mundo. É agradar. Se você quer agradar o mundo. Você vai ser inimigo. Quer ser amigo dele? Então seja inimigo do mundo. Seja santo na escola. Seja santo em casa. Seja santo no trabalho. Seja santo na faculdade. Seja santo da igreja. Porque Jesus está vendo. Escute o que eu vou dizer. Estava pregando em um congresso em uma cidade. Depois eu lhe digo onde foi. Foi no tempo. Uma atriz. E eu estava falando sobre a volta de Jesus. E a igreja ela fica na esquina. Na frente. Tem a delegacia de polícia. De lado. Estou aqui no púlpito. Tem uma praça. Tinha muita gente. O templo não comportou. Colocaram um som. Muito potente do lado de fora. E eu estava pregando. Depois de meia hora de mensagem. Deus disse. Fale sobre santidade. Quando eu comecei a falar sobre santidade. Deus disse. Agora é comigo. Deus começou a encher a igreja. De uma forma extraordinária. As crianças começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Irmãos idosos. De mais de 70 anos. Quando eu contava o segundo pulo. Ele já estava no terceiro e no quarto. Jesus começou a batizar idosos com o Espírito Santo. Visitou o coral. E começou aquele ribuliço. Jesus enchendo. Batizando os jovens. Sabe o que aconteceu do lado de fora? Quem passava na frente da igreja. Caía. Quem estava na praça. Caía. E os policiais começaram a botar a mão na cabeça. Sem saber o que fazer. Quem passava na frente da igreja. Caía. Quem estava na praça. Caía. E começou aquele ribuliço. E a gente dentro. Sem saber de nada. De repente. Começaram. Empurra. Empurra. E começaram a entrar com as pessoas. Dentro da igreja. Desmaiadas. E começaram a colocar no púlpito. Em frente ao púlpito. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais de vinte pessoas. Deitadas. Em frente ao púlpito. E eu tomei um susto. Porque eu não estava entendendo nada. Jesus falou ao meu coração. E disse assim. Coloque a mão na cabeça. Expulse. E pergunte. Se quer entregar a vida para mim. Eu comecei a colocar a mão na cabeça. E dizer. Estás repreendido. Em nome de Jesus. As pessoas tornavam. Eu dizia. Quer aceitar Jesus? Quero. Saia. Em nome de Jesus. Quando tornava. Quer aceitar Jesus? Quero. Duas. Três. Dez. Quinze. Quando eu cheguei em um jovem. Coloquei a mão na cabeça dele. Parecia que tinha um rato grande. Dentro da cabeça dele. Creia. Se você quiser crer. A minha mão se mexia. Com aquilo que se movia. Aí Deus disse. Repreenda. Porque eu estou curando agora. De epilepsia. De epilepsia. Eu disse. Está repreendido. Em nome de Jesus. Tem o bando de Maria. Vai com as outras por aí. Mas eu quero dizer. A esta geração do arrebatamento. Na cidade de Petrolina. Que Deus está cobrando de você. Santidade. Sabe por quê? Porque Deus não quer jovens. Que estejam com um pé no mundo e outro na igreja. Deus quer firmar. Os teus dois pés na igreja. E Deus quer te usar. Sopra no ouvido desse jovem que está aí. É você mesmo. Nem adianta. Sopra no ouvido desta moça que está aí. Diz para ela. Nem adianta. Nem adianta se esconder. Jesus marcou você. E é você que Deus. Vai levantar nesses últimos dias. Para usar de uma forma extraordinária. Eu estou sentindo a presença. Coloca a mão no ombro aí. Só os congressistas. Coloca a mão no ombro aí. Nem se preocupe com o penteado. Com a maquiagem. Hoje vai voar tudo. Penteado. Maquiagem. Vai borrar. Nem se preocupe. Aleluia. Amanhã você refaz. Agora é glória de Deus. E aleluia. Agora é mover. E é poder de Deus. Deus está voltando para buscar uma igreja cheia, 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 cheia do seu Espírito. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando. É de mim a nobre. Santidade. 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 Obrigado.